Pessoal, passando pra avisar vocês que hoje, né, dia 15 de abril, às 22 horas, aqui tá 21 EST, então é 22 horas, 10 horas da noite do horário de Brasília, vai tá lançando esses chifres aqui totalmente gratuito, tá bom? Mas é limited, gente, ou seja, tem um limite, depois que termina, né, todo mundo pega, acabou, não dá mais. O dono tá aqui falando que serão mil, tá bom? Vou tá deixando o link na descrição, pessoal que pega por celular, gente, vão tá abrindo o navegador, o que é navegador, Flor? É o Chrome, Safari, Firefox, não sei, Edge, sabe, esse daí não é o aplicativo, vocês vão abrir lá, onde vocês pesquisam no Google, sabe, é lá. Vão logar a conta de vocês, tá, e vão pegar esse link que eu vou tá deixando na descrição do vídeo, e vão colocar lá, e vão ficar atualizando. Pra atualizar no celular, você puxa pra baixo aqui a página, pelo menos o meu é assim, tá bom? Então fiquem atentos, vou tá deixando aí o link pra vocês. Então, galera, tenham em mente que tem um limite, são limited you, que é um limite de unidade, tá bom? Pra depois não falarem que florzinha, né, tá mentindo, beleza? Então é isso, galera, boa sorte a todos, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, e até a próxima!